Música Boa tarde a todos. Quero já agradecer a presença dos nossos convidados, dos nossos já convidados da agência pública. Então, vou dar abertura aqui pela comissão que foi instalada no dia 13 de agosto de 2018, às 13 horas, para analisar o projeto de lei complementar nº 8721 do Executivo, que disciplina a concessão de pensão por morte, previsto na linha A do inciso 2º do artigo 6º da Lei Municipal, nº 4483, de 13 de dezembro de 2001, nos termos da Lei Federal nº 13.135, de 17 de junho de 2015, e das outras providências. A comissão ficou constituída por mim como presidente, vereador Autoracida Brizola, vereador Adelar Vargas Bolinha como vice-presidente, e vereador Juliano Soares Juba como relator. A audiência pública foi feito o chamamento público com os seguintes dados. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo a solicitação da comissão especial constituída para analisar o projeto de lei complementar nº 8721 do Executivo, que disciplina a concessão de pensão por morte, previsto na linha A do inciso 2º do artigo 6º da Lei Municipal, nº 4483, de 13 de dezembro de 2001, nos termos da Lei Federal nº 13.185, de 17 de junho de 2015, e das outras providências. Convido os santamarienses, cidadãos e entidades representativas para participarem da audiência pública com a finalidade de debater o referido projeto de lei a ser realizado no dia 25 de setembro de 2018, terça-feira, às 13h30, no plenarim da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. O prazo para emendas e sugestões inicia a partir, então, do dia 26 de setembro e termina no dia 10 de outubro de 2018. Vereador Alexandre Vargas, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria, 18 de setembro de 2018. A comissão, então, montou como um trabalho a reunião com pessoas, com entidades interessadas no processo, e PASP e os sindicatos. Conversamos com os sindicatos dos professores e dos funcionários municipais para que pudéssemos, então, chegar a um consenso e vimos que já, na verdade, há um consenso na elaboração da lei. Gostaria de saber se tem alguma... Então, a Jusuba vai falar um pouco. Alô, só. Não, gostaria apenas de dar boas-vindas a todos que vieram nessa audiência pública, que nada mais é, apenas para a gente, um ato formal da nossa comissão especial, que ela está apenas disciplinando uma situação que já vem de cima para baixo, que nós demos vez e voz para todos os sindicatos, para todas as partes interessadas, e que a gente escutou todo mundo para praticamente estar aqui hoje, e que nada mais é, então, apenas uma formalidade da nossa comissão especial. A gente... É uma lei complementar a lei que já existe, do IPASP. Então, apenas para dar boas-vindas ao pessoal e dizer que, em breve, antes de apresentar o relatório oficialmente para o nosso presidente, eu pretendo repassar, então, para todas as partes interessadas que estão aqui hoje. O vereador Bolinha. Cumprimentar, então, todos os presentes, as pessoas que estão aqui nessa audiência pública, dizer, como falou o vereador Juba, isso é apenas um ato, porque as pessoas já estão formalizadas, já sabem a questão. Então, a gente agradece a todos os presentes. Com certeza, hoje a gente vai sair com o denominador comum que seja beneficiado a todos os funcionários da prefeitura. Então, temos aqui os representantes do Executivo, do IPASP, dos sindicatos. Gostaria que se manifestassem aqui para que a gente pudesse deixar gravado a... Constanhata. Constanhata a manifestação de cada um sobre esse projeto. Por exemplo, o IPASP, que fez a modificação. Bom, acho que... Acho que... Então, boa tarde a todos. E... A comissão, que está organizando esta audiência pública. E, embora o projeto de lei seja prerrogativas do prefeito, a colaboração principal foi do Instituto, que nós vemos trabalhando há tempo já em todas as medidas possíveis que podem ser feitas no município para tentar reequilibrar as contas da Previdência. Santa Maria, a modelo dos outros municípios, apesar de hoje ter um controle bem adequado, mas, no futuro, também deverá enfrentar grandes problemas no custeio da Previdência. Então, medidas indispensáveis têm que serem feitas. E, aproveitando hoje que o governo federal também está seguindo essa linha, nós aproveitamos, então, dentro do município e adotamos medidas similares, paralelas ao governo federal, que, no caso, é este projeto de lei que vai regulamentar a pensão no município de Santa Maria. O principal objetivo desse projeto, pessoal, é tentar conciliar no tempo e no valor a contribuição do servidor com o respectivo provento. Então, hoje, o principal problema da Previdência no município, em geral, no Brasil, é essa lacuna, a falta de contribuição. Então, o problema maior que podemos identificar aqui seria estas pensões precoces com muito tempo a ser custeada. Nós temos bastante exemplos no município de Santa Maria, de aposentados acima de 70 anos, casado com um conje com 20, 20 e poucos anos. Então, provavelmente, essa pessoa vai ter uma pensão por mais de 50 anos e nunca houve contribuição adequada. Então, este projeto de lei, na realidade, o objetivo principal dele é tentar buscar esse equilíbrio entre contribuição e o tempo também de contribuição e o valor, para que seja justo para os dois lados, tanto para o contribuinte, para o segurado, como para o fundo ter condições de pagar no futuro. Então, a principal colaboração hoje do IPASP foi apresentar esse projeto de lei como uma das principais medidas que o governo deverá tomar para tentar recuperar o equilíbrio das contas na Previdência do município. Alguma pergunta? Alguém quer se manifestar? Senão, vou convidar a representante da Secretaria de Gestão, Carolina. Aqui. Então, boa tarde a todos. Indo ao encontro do que o presidente Eglon registrou, o Executivo, na verdade, tem a iniciativa do envio do projeto, mas ele foi um projeto especialmente capitaneado pelo IPASP, mas em que pese seja a questão da Previdência uma questão bastante sensível, porque é interesse direto, obviamente, do Executivo, dos servidores e de todo esse contexto. Ele foi tratado com muito cuidado, ele foi feito aos moldes da legislação federal, como assim deve ser. Então, por isso que ele está de uma forma bastante coerente podendo ser apresentado e discutido, justamente porque ele tem um embasamento que é federal, que, na verdade, é o grande competente constitucionalmente para tratar das questões previdenciárias. E, à luz dessas previsões, então, a gente espelha e reorganiza e organiza aquilo que nós precisamos pensar que é essa vida sustentável, da nossa questão previdenciária. Então, na verdade, o sentido é de mantermos esse espaço de diálogo, aproveitarmos esse momento que é proporcionado por uma audiência pública para a gente tirar as dúvidas, especialmente em relação às representações sindicais que estão aqui e que podem muito bem representar. Então, os servidores de antemão, a gente agradece sempre esse caminho de mão dupla que a gente tem estabelecido e que é importante para que os resultados sejam adequados a todos. Então, a gente permanece à disposição, como eu disse para vocês, e que a gente possa, então, não só com essa medida, mas com tantas outras, sempre manter um equilíbrio e um benefício que seja especialmente considerado para os nossos servidores, que é o que, na verdade, a gente precisa pensar no fim das contas. Está bem? Muito obrigada. Obrigada, então, a Carolina, que representa aqui o Executivo. Alguém mais se manifestar dos sindicatos para dar o seu parecer aqui? Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores. O sindicato, a gente vem aqui mais agradecer. Agradecer por quê? Agradecer porque a importância da alteração nessa lei vem a garantir o futuro do servidor, a aposentadoria futura do servidor. E, além disso, a gente vem aqui como representante sindical para benizar essa comissão, porque, mesmo sabendo que nós já havíamos, o sindicato já havia trabalhado nessa questão junto com o IPASP, sabendo que nós já tínhamos uma opinião formada com relação a isso e, de certa forma, ajudamos a construir o que hoje está sendo colocado em pauta, vocês mesmo assim nos chamaram e abriram espaço para que a gente pudesse dialogar e contribuir ainda mais. Então, é de extrema importância que a gente agradeça dessa forma para vocês, para que isso continue. Porque é muito importante esse diálogo, como a secretária de junta falou, essa mão dupla que vai e vem para que a gente possa trabalhar e construir um futuro melhor para todo mundo. muito obrigado. Do representante dos sindicatos professores, Marta. Boa tarde a todos. Nós entendemos importante esse espaço de diálogo que houve aqui realmente. Entendemos que é importante também essa adequação na legislação. Essa é nada mais do que uma adequação à legislação federal. Importante também que isso que acontece é para que se adecue e que é para a saúde da nossa previdência, a saúde e a manutenção do nosso sistema previdenciário e que isso é importante para que a gente possa pensar no hoje da nossa previdência e no amanhã de todos nós. Muito obrigada. Mais alguém? Gostaria de se manifestar? aqui os meus colegas do nosso relator, não? Bolinha. Eu quero fazer um comentário acima de todos. A paridade das representações aqui, acho que a gente conseguiu fazer, assim, tomar o cuidado de fazer valer que possam todos ter o mesmo espaço e que bom que vocês estiveram presente conosco aqui. E é importante o executivo, o sindicato e o legislativo quando se trata da questão de leis, de direitos, direito do cidadão. Na verdade, o direito do cidadão está embutido naquilo que a gente busca. A gente busca, eu também sou funcionária do município, a gente busca, através da nossa luta, alguns direitos. e, às vezes, os nossos direitos são podados em função de outros que não, que usufruem de um direito que, na verdade, não é um direito moral, mas é legal. Então, parabéns a todos vocês que fizeram este estudo da lei e estamos nós aqui, então, batendo o martelo em cima, através dessa audiência pública, e vamos dar encaminhamento. Com certeza, vai tramitar sem problema nenhum. E o nosso relator aqui, Juba, vai assumir, então, as atividades daqui para frente e nos trará o relatório. Ficou bem bom e todos nós, e hoje tivemos uma outra audiência pública pela manhã, onde se tratava exatamente da viabilidade do nosso futuro como funcionário dentro daquilo que a gente tem como arrecadar ou como usufruir na posteridade. Então, acho que nós estamos num momento pensando exatamente aquilo que nós precisamos cuidar, nós cuidarmos daquilo que é o nosso futuro e o futuro do Instituto que nos protege na nossa aposentadoria. Então, obrigado a todos pela presença e dou encerrada, então, essa audiência pública. Obrigada. 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 Obrigada.